Olá gente amiga da Diocese de Picos, muita paz e alegria para vocês que estão em suas casas, ao lado de suas famílias, cumprindo as orientações das organizações de saúde. Isso é muito importante, mostra realmente uma atitude responsável de um cristão. Os padres da nossa diocese têm me informado muito sobre a caminhada nesses dias, principalmente das criatividades animadoras do nosso povo. Também o nosso povo é um povo religioso, um povo responsável, cumprindo as obrigações que são necessárias como família e também zelando pela saúde, estão também rezando, que é uma atitude própria do cristão. A oração é muito importante, é muito valiosa. Inclusive a Santa Missa, que apesar de não ser possível participar presencialmente na igreja, mas através das redes sociais vocês estão participando. Isso nos alegra muito. Os padres informam essa participação com um grande número de fiéis, através do Facebook, das rádios, e eu espero que assim faça crescer cada vez mais a alegria, a fé em Deus, mas também a esperança de que o mais breve possível possamos nos livrar desta situação tão difícil. Então, continue assim, firmes, fortes, animados, unidos com sua família. E o mais breve possível, quando passar esta crise, nós teremos a alegria e o prazer de encontrá-los todos nas nossas igrejas, participando da Eucaristia, das caminhadas, dos encontros de formação, e assim vamos crescer cada vez mais na nossa missão de ser continuadores da vida em Jesus Cristo no mundo. Então, eu desejo que a proteção de Nossa Senhora dos Remédios, nossa querida Padroeira na Diocese, seja uma realidade sentida no coração de todos. E aqui eu deixo com todos, nessa esperança, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem firmes na esperança.